Bom, nesse vídeo, lançamento W37 Plus. Tem review no canal do W37, vou deixar o link aí embaixo para vocês darem uma olhada. Atualmente, na minha opinião, é o melhor smartwatch desse estilo em termos de acabamento, boa tela, bom sistema, sistema fluido, boa bateria, carregamento por indução, é realmente um conjunto muito legal. E esse modelo nada mais é que a versão atualizada do W37 Pro, ou seja, não muda muita coisa, muda uma coisinha aqui e ali, mas é uma versão para quem estava pensando em ir no W37 Pro, mas viu que tem esse Plus, então o pessoal pode ir nesse Plus. Para quem tem o W37 Pro, talvez não é uma opção tão legal, não acho tão válido assim você comprar aí essa nova versão, porque não vai mudar muita coisa, tá? Mas claro, ainda não testei o produto, ele está vindo através desse vendedor, vou deixar o link aí embaixo para quem quiser comprar também, assim chegar o review para vocês e comento se achei ele do mesmo nível ou não do W37 Pro, tá? Tem um vídeo aqui do vendedor, que ele gravou mostrando um pouco do produto e dá para notar que o acabamento está bem parecido com a versão anterior, mas claro, eu preciso ter o produto em mãos para confirmar isso para vocês. A princípio, ele tem uma única mudança visual, que é a saída aqui de som, agora essa é a saída única, em vez de ser aquela saída dupla, então eles modificaram isso externamente, tá? Colocando aqui na parte de baixo, você nota que é o mesmo estilo de carregamento, carregamento por indução, o acabamento, pelo que eu estou vendo aqui, está muito bom, muito bom mesmo, encaixe da peça perfeito, na parte de cima você nota também esse encaixe muito bacana, aparentemente o mesmo material utilizado, aquele alumínio bem liso, bem agradável visualmente também ao toque, aqui você nota que não tem rebarba, não tem cola aparente, o encaixe da peça está bem legal, então acredito que eles têm conseguido manter aí a mesma qualidade construtiva da versão anterior, tá? A tela também parece ter uma qualidade bacana, pulseira também com uma qualidade legal, então o 37 Pro Plus aparentemente está vindo com uma qualidade parecida com a versão anterior, isso é muito bom, né? Porque você pega, por exemplo, a linha DT100, o DT100 é muito bom, o DT100 Plus é legal, mas não é tão bom quanto o DT100, e os outros DT100, o Pro, não sei o que, eles vieram apenas ok, eles não vieram no mesmo nível do DT100. O 37, normal, ele é bacana, mas o 37 Pro é melhor que o 37, e espero que o 37 Pro Plus seja no mínimo no mesmo nível do Pro, né? O 37 Pro. Enfim, então aqui você tem as opções de cores, bacana, vai ter a promoção aí da Black Friday, tá? Esses preços aqui normalmente não são os preços realmente que vão ocorrer na Black Friday, né? No 11 do 11, quando você entrava no anúncio, tinha um preço, e aí no dia do 11 do 11 o preço era mais baixo que aquele preço, tá? Então é uma forma deles se fazerem uma surpresa, e a pessoa no dia se surpreende, e fala, nossa, o preço seria, sei lá, R$200 e agora está R$192, né? A pessoa fala, nossa, realmente foi um desconto ainda maior. Acredito que vai acontecer isso, tá? Esse aqui acredito que não é o preço final da Black Friday. Bom, descendo aqui tem mais algumas informações, o anúncio está bem básico, porque realmente não houve praticamente muita mudança, né? Mais aquela mudança estética que eu falei para vocês. Foi mantido, então, aquele recurso de fazer chamadas, que é um recurso aí que muita gente gosta. Então você pode fazer uma chamada com um smartwatch, você pode receber uma chamada no smartwatch. Eu não vi a informação se ele vai ter o suporte auxímetro, né? Já que no 3Sight Pro não tem, seria legal se tivesse, eu não encontrei essa informação, tá? Mas assim que eu tiver com o meu, eu confirmo essa informação para vocês, seria interessante. Aqui é a parte de chamadas e tal, monitoramento aí do seu dia a dia, batimento, sono, atividade física. Já comentei, esse é um modelo que não é feito realmente para quem procura um smartwatch para fitness. Ele dá conta do básico, uma caminhada, uma básica, uma caminhada, uma psicotricométrica. Agora sim, isso é uma palavra meio estranha. Enfim, então para o básico ele dá conta, tá? Não é um relógio realmente focado em atividade física. Então não compra esse modelo pensando nisso. Eu recomendaria um modelo um pouco mais caro, não tão mais caro, com 250, 300, você compra aí, por exemplo, um Huawei Band 6. Você compra na casa ali dos 290 um Xiaomi Mi Watch Lite. Então são modelos mais específicos para atividade física. Esse modelo aqui, ele é focado principalmente na estética, ele é muito bonito, muito bem acabado, tem uma tela muito boa. Tem um sistema bem fluido, pelo menos no 37 Pro, acredito que aqui eles devam ter feito algo parecido. Tem suporte de chamadas, tem carregamento de redução, tem bateria que dura em média 4, 5 dias, mas pode chegar a 6, 7 dias no uso mais básico. Tem uma tela bem grande, 1.75, bastante qualidade, imagem nítida, brilho bom. Então esse é um ponto bem legal do 37 Pro, o brilho é bom, é bem forte, espero que nesse modelo novo eles tenham mantido isso, tá? Tem aqui as 4 opções de cores, tem o azul, tem o rosa, o prata e tem o preto. E também tem as opções aqui com pulseiras a mais, ó, esse aqui vem com 3 pulseiras a mais, né? Ficaria mais ou menos, sei lá, R$16, R$17 por pulseira, né? Um preço razoável. Aqui vem com duas pulseiras, esse fica com duas pulseiras, então tem os pacotes aqui pra você ir montando, tá? Mas realmente espero que o modelo venha bacana, porque a versão anterior, o 37 Pro, é realmente bem legal. Recomendo que vocês deem uma olhada no review, o link tá aí embaixo. É um modelo muito bem acertado. E se eles conseguirem manter isso nessa nova versão, realmente vai ser bem legal. É um modelo que fez muito sucesso o 37 Pro, porque é muito bom. E se o Plus vier no mesmo nível ou, quem sabe, até melhor, aí sim vai ser um produto realmente bem interessante. Mas pelo que eu vi, tá parecendo um produto legal, sim, tá bom? Então é isso na descrição. Eu vou deixar o link aqui nessa página para quem quiser comprar o 37 Pro Plus. Ok? Esse anúncio aqui é o 37 Pro Plus, você pode olhar aqui, W37 Pro Plus, né? O AliExpress traduz aqui, vira mais, mas é o Pro Plus, tá bom? E aí na descrição tem o link do meu grupo no Telegram com cupons de desconto e ofertas. Já tem aí os cupons da Black Friday pra vocês utilizarem no AliExpress. Então, entre no grupo, o link tá aí embaixo, você consegue pegar aqui os cupons, tá? E no dia da Black Friday vai ter promoção o dia todo no grupo do Telegram. Assim como ocorreu no 11 do 11, né? Teve promoção dois dias seguidos, né? Quase três dias de promoção lá no grupo, o dia inteiro, ofertas atrás de ofertas, cupons de desconto exclusivos. Então, recomendo que vocês participem. Mesmo que você não tenha o Telegram, baixe aí no seu celular, participe do grupo e no dia da Black Friday muita promoção vai estar disponível. Não só da do AliExpress, mas também da Amazon Brasil. Promoções vão aparecer por lá no grupo, tá? Então, links aí embaixo de compra do produto aqui dos grupos do Telegram. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.